Fala galera do meu canal, começando mais o vídeo de mais uma semana, segunda parte hoje Primeiro já finalizamos daquele jeito, beleza? Tamo aqui agora, experimentando um carro aqui, um golzinho, tá perdendo potência, tá fraco, beleza? Tá subindo e tal, agora eu vou chegar lá na firma e vou apanhar um manômetro nele e ver se é a bomba, beleza? Não é inscrito, já se inscreve, deixa aquele like, me segue nas redes sociais, tudo aí na descrição Segue a VDG também no Instagram, tá aí na descrição, beleza? Eu posto várias fotos lá, porque o Gênero vai começar a fazer aquele sorteio da hora, vocês vão ver, show de bola Então é isso aí, eu vou voltar lá, apanhar um manômetro, tá bem fracão pra subir e subida, sabe? Provavelmente vai ser a bomba ali, os bairros de pressão, beleza? Certeza que deve estar abaixo, bora lá então, já não é volta Aí ó pra vocês verem a pressão, como é que tá, tinha que vir aqui no 3, olha lá, tá nem chegando no 1, no 1 Pegou no 1 agora, 1 e pouco, mas tinha que tá aqui no 3 direto, sempre, entendeu? Mesmo acelerando, ó, não vai lá no 3, olha Aí ele tá fraco pra andar, ainda vai realizar a troca da bomba aqui Aí vai vir aqui no 3, beleza? Quando aí volta com mais, olha Voltei aí com a bomba montada daquele jeito, bomba velha aqui, ó Agora a gente vai jogar no lugar, demorou? Vamos ver se vai dar pressão boa, dá um salve aí, ô Impressa aí, pega aí Vamos meter a bichona no lugar agora, ver se vai fumegar daquele jeito Tancão aqui, tem que ter gasolina também, né? É, parece que tem, bora lá Voltei aí com o Goleta, galera, aí ó, agora sim, ó 3 bar de pressão, beleza? Filé zerou, tava dando 1 bar ali de pressão só E na subida tava perdendo força, tava bem prático, beleza? Mas aí trocamos a bomba, zerou, finalizamos aí Maquinário, Golzinho, motorzinho filé, AP Esse motor aqui é top demais, hein, rapaz Mas isso aí, voltar pra oficina lá agora Que eu vim experimentar o bichão aqui, tá andando pra caramba, beleza? Voltamos aí, galera, daquele jeito Agora a gente tá aqui com o rolamento traseiro pra trocar Estourado Tá roncando aqui, o dono falou Demorou? Agora a gente vai tirar aqui a campana e já Aponhar o novo e meter marcha Montei ali, galera, o rolamento traseiro, beleza? Filé Agora a gente tá aqui pra rebitar Uma máquina de vidro ali E ainda tá arrumando a rebitadeira aqui O bagulho parou de rebitar E o ronivaldo tá vendo o que tem que fazer O que tem que fazer Tá apoiando um pouquinho? Leandro, nosso cantor aqui da VDG Olha a tua peça Para a boa do café, daquele jeito, beleza? Tamo aqui com uma paratizona monstra Deu um belzinho na embreagem aqui Tamo vendo se vai ser só o garfo ali Tiramos ele, o cliente já foi lá Ver se acha Ele vai por aí fazer os testes Ver se só o garfo E se não for, vai ser dentro do câmbio Beleza? Rapaziada aí Aqui eu tô inventando um carrinho também Um deitador Pra mim Vou usar lá em casa Só lemanzinho aí Que eu tava guardando Daquele jeito Daqui a pouco a gente vai cortar aqui Medir certinho E fazer o bagulho Daquele jeito Depois a gente volta com mais Fala galera do canal Começando mais um dia Aqui na VDG Sexta-feira 13 Hoje Daquele jeito Beleza? Agosto Sexta-feira 13 Começando mais um dia Ó Pãozinho já Daquele jeito Fortalecendo os músculos aqui Pra pegar com força total Nos trampos Já tamo com os pneus De uma estrada aqui Pra trocar Beleza? Os dois traseiros Aí o melhor Vai pôr pra step Daquele jeito Marcha nos trampos Ó o Leandri Dá um salve aí Dá um salve aí João Bora lá É marcha Depois a gente volta com mais Voltei com a estrada branca Que eu falei pra vocês Que eu troquei os dois pneus Trazer Já troquei os bichão Troquei também As duas pastilhas ali Dianteira É o jogo né De um lado e de outro Beleza? Show de bola Estradinha Filezinha Firminha na pedreira Só tô dando uma experimentada Aqui pra ver Aí os pneuzão novo Precisou de pneu Só colar na VDG Galera Beleza? Aí estradona Brancona Aí ó Doi pneu traseiro novo Aí o melhor traseiro dele Põe o no step Trocamos pastilha Esse pneu dianteiro tá bom Põe o lá com nós também Precisou de pneu aí Pneu remote Mas tem original também Dunlop Tem só pneu Filezinha lá Só colar lá Que nós estamos lá à disposição Beleza? Parcear até 10 vezes no cartão Tamo junto Voltei aí com uma estrada de ventre E trocar disco pastilha Beleza galera? Hoje tá sendo o dia aí Do disco pastilha Beleza? Show de bola Dá um salve aí Dá um salve aí Dá um salve aí É? Por que você tá bravo ou não? É a caixa de todo mundo A família Ah é da família? Marcha então rapaziada Já nós volta aí Hoje é o dia do freio né Já trocar uma pastilha Sexta-feira 3 Sexta-feira 3 Ai meu Deus Tô com medo Tô com medo Voltei aqui galera Com um golzinho Trouxe aqui na high-tech Pra configurar o AF Beleza? Ele tá reconhecendo Tá na gasolina Só que tá reconhecendo o álcool Aí tá dando excesso Firmeza Cheguei aqui ó Trombei a rapaziada aí Dá um salve aí Henrique É cabelo de Cheguei não Cadê o Baiano? Aqui o Baiano Aqui ó Empinador Dá um salvinho aí Salve aí É rapaz Aqui é esse que vai ser a capa do vídeo Vai Daquele salvinho Baiano mecânico Vai vai Deixa eu pegar de cima assim também Aí ó Você tá tirando o bico aí? Não O cara escreveu Dudu na tampa de válvula É um Baiano da Bahia mesmo Autógrafo 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 Ó high-techs High-techs Voltamos aí galera Hora do café agora Daquele jeito Ó O Mazda já tá tomando café Dá um salvinho aí Dá um salve aí Contorzão aí galera Aguardem-se pro Mato Grosso Rapaz do céu Será que chega no Mato Grosso? No Brasil isso aqui? Mato Grosso do Sul ou do Norte? Voltamos aí galera Temos na hora do cafezinho Bora tomar o café Ah cheiro meu chulé Cadê o neguinho? Ô neguinho Ô neguinho Tá dormindo Cafézinho aqui rapaziada Tá fazendo Daquele jeito Show de bola Galera já segue nós lá no Instagram Daquele jeito Arroba Bruno Underline Leitão Underline 639 Beleza Segue nós lá Vai vir pesado daqui uns tempos aí no Instagram Então segue nós lá Vários sorteios vai vir Ó Dá um salvinho aí Felipim Dá um salvinho aí Ronivaldo Dá um salvinho aí Joãozinho Fazendeirinho Sextou? 13 Hoje é 13 É É Partiu então Partiu o pano aí vai Quebrou meu celular analisado Narigudo Acabamos de pôr ali dois pneus zero no Corsinha 13 beleza Precisou de pneu Só vim na VDG Estamos fechando a oficina aqui Vambora Amanhã nós volto com mais Sexta-feira hoje já era Beleza Agora nós vamos meter marcha e ir embora Daquele jeito Chegar em casa Tem trampo Montar a embreagem O ano do novo fom Na vez que eu matuto também E jogar na Na web É isso aí Amanhã Sabadão Não é mal que mais É nóis que voa no Brasil Fui Fala galera Que curte o meu canal Começando mais um dia aqui na VDG Sabadão hoje Daquele jeito E pra finalizar a semana E o sabadão Daquele jeito Tamo com a Hyundai Tucson Aqui Pra trocar os quatro amortecedores Os dois dianteiros Os dois traseiros Beleza Já desmontei Tirei as rodas aqui Ó Os amortecedores traseiros Esse aqui É igualzinho o dianteiro Ó que da hora Pra vocês verem Ó o jeito Ó o estilo do bagulho Ó igualzinho o dianteiro O traseiro Ó esse aqui ó O traseiro Do outro lado também Vou trocar os dois traseiros Primeiro Ó da hora Igualzinho a ABS Aí ó Top Show de bola essa máquina Pensa numa máquina louca Aí o dianteiro Mesma coisa Da hora pra caramba Acho que só muda o batente Aqui em cima Aqui ó Mas tipo o estilo do amortecedor É praticamente o mesmo Beleza Bora iniciar aqui os trampos Então Dá um salve aí rapaziada Oi João Fazendeiro Oi João Fazendeiro Dá um salvinho aí Ô bom dia Aqui galera Já soltei tudo lá embaixo Agora aqui em cima É esses três parafusinhos aqui Beleza Aí já vai sair a torre Aí já soltei aqui Aí tem que tirar a ABS aqui E desse lado E a bieleta Aí ele já sai Beleza Aí o certo é calçar aqui embaixo Pra não ter perigo né De rebentar algum fio aqui Beleza Vamos tirar o bichão aí Já nós voltamos Finalizado esse lado aqui galera Beleza Show de bola Trocamos o batente aqui Agora ele vai partir pro outro lado Aqui o outro lado Mesma coisa Os dois parafusos aqui Desligo a ABS aqui Aqui E aqui E a bieleta né Aí lá pra cima Tem três porquinhas Marcha lá então Bora lá Depois ele vai pro dianteiro Parte traseira Finalizada aí galera Beleza Zero bala Os dois lados Agora ele vai partir Pra dianteiro aqui Bora meter marcha aqui Aqui é o mesmo procedimento Não O Leandro tá lá fora Ó Os dois Tirar os dois aqui Tirar o ABS Mesma função Beleza Aqui tem um pouco de função Por causa desse Desse flexível aqui Mas Nada que atrapalhe Só tirar a trava Aqui já era Aí a bieletinha também Normal Essa bieleta assim mesmo Parece que ela tava torta Olha E lá em cima Daí galera Beleza Esse lado aqui finalizado Da frente Já coloquei o amortecedor Agora Partiu pro lado de lá O motorzão da máquina Partiu esse lado aqui agora Beleza Que não é trocar a bieleta também Tá torta Olha lá pra vocês verem Vocês verem que eu avistei no vídeo Só avistei no vídeo Beleza A bieletona tá aqui já TRW TRW é top Vixe Colocar e esquecer Quando é volta aí Com a bichona montada Finalizamos aí então galera Tudo isso Beleza Show de bola Daquele jeito Agora vai Meter em marcha Embora Finalizado aí Mais uma semana Graças a Deus Semana que vem Volto com tudo Daquele jeito Já me segue nas redes sociais Tudo aí na descrição Até semana que vem Então Semana que vem Só volta terça-feira Porque segunda-feira É feriado Aqui em Tamarano Na nossa cidade Até segunda Já vou dar aquele pulo Em Londrina Fazer aquele score Daquele jeito Tamo junto Dá um salve aí Rony Bora Bora Gente É nóis Partiu Pirelli no Brasil Pirelli no Brasil